Fechamos este programa com o Nuno Corvo, piloto que se estreou com sucesso em 2022 no Rally dos Sertões e que este ano, preparando a sua participação na edição de 2023 da Grande Maratona Sul-Americana, está de regresso ao Brasil, agora para disputar o Rally Jalapão. Conta-me lá o que é que vai ser o Jalapão. O Jalapão, pelo que eu sei, é uma prova com alguma areia, em direito não tem dunas, normalmente não tem dunas, é uma prova mítica para os brasileiros, o ano passado passei lá, achei que era uma prova mais difícil, mas não achei grande dificuldade, mas para os brasileiros é uma prova mítica que eles consideram a prova muito difícil, eu não achei. Olha, mantens a equipa em que estavas, como é que vais a esta corrida? Sim, vamos manter a mesma equipa, vamos com a equipa do Varela, enérgico, caramba, enérgico, não vamos ser a equipa vencedora, não se mexe, porque gostei imenso, trataram, pronto, todo o carro, tudo em si, fiquei satisfeito, este ano vamos manter a mesma posição e vamos com eles na mesma, fazer as duas provas. Troca Zé aqui de navegador, o Zé Camilo não vai poder participar na prova e tens aqui o Aníbal. Sim, é verdade, infelizmente o Zé não pôde vir, porque motivos profissionais, mas pronto, entretanto tenho também aqui um grande navegador, também com muita qualidade, e pronto, e vamos fazer o nosso melhor, como a gente fez o ano passado, e vamos tentar trazer uma boa classificação, portanto ele vai equilibrar comigo, com a experiência dele. Aníbal, o que é que vai ser esta experiência? Isto é tudo novo para ti? Isto é, é tudo novo para mim, fora do continente europeu, digamos assim, é a minha primeira vez, já estive a ver alguns vídeos, algumas coisas daquilo, da prova em si, não há de ser nada do outro mundo, o que vou tentar fazer é ajudar o melhor que sei e o que posso, o Nuno, tentar-lhe transmitir a confiança necessária para andarmos para a frente, para irmos cada vez melhorando dia a dia, todo o nosso andamento, ritmo, e partilharmos os dois esta aventura, que para mim vai ser espetacular. Ir ao lado do Nuno vai ser bom, eu já o conheço há uns anos, como ele diz, não vamos para ganhar, vamos para tentar fazer o melhor possível, para nos habituarmos os dois um ao outro, e para então nos certões, sim, conseguirmos melhorar ainda mais a nossa performance, e aquilo que poderemos ou não fazer. Tu és um, como aliás o Nuno também era, um piloto dos automóveis, até inclusivamente fostes campeão nacional, agora veste-te metido dentro de um aranhiço, como algumas pessoas dizem, que também dizem que é extremamente confortável. Sim, eu já fiz alguma, fiz uma prova de brincadeira num aranhiço, como as pessoas dizem agora, achei aquilo extremamente confortável, achei aquilo diferente, o automóvel é outra guerra, digamos assim, mas acho que com a evolução que estes carros têm tido, a todos os níveis, acho que é um carro espetacular para fazermos, ainda para mais no Brasil, que aquilo é tudo aberto, e não vai haver grande calor dentro do carro, pelo menos, o calor será sempre o mesmo, não é? Agora, acho o carro divertido, acho o carro diferente daquilo que eu estava habituado, apesar de já ter feito essa prova de brincadeira, mas gostei do carro, o carro é um carro interessante, não é óbvio, o Nuno já andou no carro, já sabe o que é que o carro faz, quais são as reações dele, quais não são, e é isso que eu vou aprender agora com o Nuno, o Nuno ensinar-me e eu ensinar-lhe ele aquilo que puder e aquilo que souber. Nuno, do que retens do Rally dos Sertões, qual é a parte que tu gostas mais destas corridas e aquilo que te cativou mais e que te leva a voltar? Uma coisa foi, pronto, foi o carro, mas cá também há, a camaradagem, as pessoas, a disponibilidade das pessoas, pronto, todo o staff à volta da equipa, acho que é espetacular, e as pessoas em si é mesmo, pronto, é uma coisa que não tem explicação, a camaradagem deles é espetacular, as corridas, as provas, os troços, pronto, sim, os troços das corridas são diferentes das nossas, tem a parte encadeadas, tem partes de retas, tem lombas, tem o conjunto todo em si, após, fiquei fã, pronto, fiquei fã do Brasil, mesmo. Olha, tu no ano passado apanhaste-se ainda um Rally dos Sertões de aniversário, que foi o dobro da distância que a Biot atualmente, ultimamente, tem, e tu até terias só para fazer a primeira parte, e acabaste por fazer o Rally todo, sentiste-te em forma para isso? Sim, a gente levou, pronto, na primeira fase, íamos fazer parte do Sul, entretanto, ao segundo dia, disse logo ao Camilo, falei logo com a organização, disse, olha, vamos fazer tudo, porque, pronto, eu não sabia qual era o esforço que eu ia ter, ou não estava preparado, não sabia o que é que ia acontecer, portanto, porque vi-me no sentido de fazer só uma fase, a fase Sul. No segundo dia, disse, o carro é confortável, não é, super confortável, vamos fazer tudo, tenho condições, eu tenho condições, o Camilo também disse que estava apto para fazer, e fizemos, e pronto, e decidimos logo no segundo dia, dizer que vamos fazer tudo, vamos fazer até ao fim. Pronto, e a partir daí, ficamos, pronto, todas aquelas paisagens, terras, mas, pá, todo isso e o circuito, fiquei fascinado também com aquilo. Por isso, devolvo-me, eu vou lá fazer este ano, duas vezes, vou fazer dois, dois rally, o de Jolapão e o de Chortais. Aníbal, já vistes que o Nuno está com uma pedalada enorme, estás preparado para acompanhar essa pedalada? Sim, acho que sim, eu tenho-me preparado fisicamente e mentalmente para esta situação. Acho que, quando se gosta, qualquer coisa se faz por este desporto, pelas corridas. Não tenho problemas físicos, não tenho nada, é só mesmo uma questão de adaptação ao Nuno e vamos embora para a frente, 15 dias, 3 semanas, o que for de prova, é para lá estarmos. Temos que beber a gasolina, que não está mais a chutar. Exatamente. Beber alguma gasolina pode ser cristã. Gasolina no sangue. Mas já no Brasil é mais umas cachaças, mas pronto. Mas sim, não, estou preparado a todos os níveis para fazer isto. Quando se faz uma prova, por exemplo, em Portugal, com 4 dias de provas, com 40 graus e muitos graus, e calor e não sei o quê, acho que não é por 6 dias ou 15 dias que a gente não aguenta isto. Pelo contrário, estamos cheios de forças, cheios de vontade, vamos lá fazer o nosso melhor e se pudermos trazer qualquer coisa, quem é quesito de qualquer, a gente vai trazê-lo de certeza.